Minha vida é pegar onda, não consigo ficar fora d'água, não consigo surfar. Não consigo ficar uma semana, eu fico maluco, as coisas não funcionam direito, não consigo pensar direito. Então não preciso ir pra água, porque quando você sai da água, você tá bem, você tá zen, você consegue pensar pra tudo, você consegue fazer qualquer coisa, depois surfar. Acho que eu quero dar de volta ao surf, ao esporte, tudo que ele me deu, cara, de felicidade, de situação financeira, de paz, de tudo. Eu não me considero um cara rico financeiramente, entendeu? Mas me considero um dos caras mais ricos do mundo em curtição. Eu curti muito a minha vida até hoje. Tô curtindo, eu quero curtir muito mais. Com certeza. Eu sei que eu nunca pensei em estar aqui, né? Hoje, com um lugar alucinante, a companhia pegando, correndo atrás de onda perfeita. Isso foi um sonho que a gente foi realizado. Lá, estranho, né? Meus amigos não tiveram os caminhos muito bons, o pessoal não teve muito incentivo, largaram a escola cedo, foi uma parada meio forte. Eu não sei se ia ter o mesmo destino, né? Mas nem todos estão num bom caminho hoje. E o surf foi meio que uma salvação pra mim na minha vida. Vou estar surfando até... enquanto tiver podendo ficar em pé na prancha, porque surf é a alma do meu negócio e... Tenho que estar surfando pra estar vivendo. Então, Deus queira que eu surfe muito tempo. O surf pra mim é tudo, cara. É a minha religião e acho que eu quero morrer surfando, né? Igual que muita gente já foi surfando no mar. Se eu tiver de bengala, enquanto eu tiver força pra ficar em pé na prancha, eu vou ficar. Nem que seja pra vir reto, reto. Ficar em pé na prancha é tudo, velho. Descer uma onda, eu acho que é, porra, a melhor coisa do mundo. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta pra casa Mesmo com tantos motivos Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo Estamos indo De volta pra casa De volta pra casa De volta pra casa De volta pra casa Tchau 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 Tchau